O Rio de Janeiro faz novo pedido à justiça para suspender a entrada de venezuelanos no Estado. Exército reforça a vigilância na fronteira depois de brasileiros atacarem imigrantes do país vizinho. O Rio registra as primeiras mortes de militares das Forças Armadas desde a intervenção no Estado. A operação no Complexo da Penha deixa outros cinco mortos. Militares de São Paulo que aparecem em vídeo agredindo ambulantes são afastados e dois estão presos. Os dois policiais vão ficar presos aqui no quartel da Cavalaria da PM. Ônibus com passageiros fica em meio a fogo cruzado no acesso a ponte Rio-Niterói. A polícia investiga se jovem grávida foi morta por patrões em ritual satânico no litoral paulista. Dólar comercial fecha na cotação mais alta em dois anos e meio. Em carta aos fiéis, o Papa condena atrocidades cometidas por padres pedófilos dos Estados Unidos. Famílias separadas pela Guerra das Coreias se reencontram pela primeira vez em quase 70 anos. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um bancário morreu com um tiro no peito durante um assalto na saída de um shopping center na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Ele foi baleado mesmo depois de entregar os celulares e a carteira aos bandidos. Um ônibus com 38 passageiros ficou no meio do fogo cruzado no acesso a ponte Rio-Niterói. O confronto entre bandidos e a polícia terminou com seis mortos. A polícia investiga se uma grávida encontrada morta em uma praia de Mungaguá, no litoral de São Paulo, foi assassinada pelos patrões. O casal fez um seguro de vida em nome da vítima. As Forças Armadas realizaram hoje uma operação contra o tráfico de drogas nos complexos da Maré, da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Seis pessoas morreram, entre elas, um cabo do Exército. Foi a primeira morte de um militar desde o início da intervenção federal no estado do Rio. 36 suspeitos foram presos. No fim da tarde, novos tiroteios foram registrados. E a tensão foi confirmada há pouco a morte de um segundo militar. O soldado João Vitor da Silva foi baleado num confronto com traficantes no final da tarde no complexo da Penha. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos tentam roubar uma mulher num posto de gasolina nos Estados Unidos. A mulher, que tinha acabado de sacar 75 mil dólares, foi atacada quando parou para abastecer. Um funcionário tentou impedir o roubo e entrou em luta corporal com o ladrão. Em seguida, surgiu um comparsa. Os assaltantes chegaram a arrastar a vítima. Os criminosos não conseguiram levar a bolsa, mas antes de fugir, atropelaram a mulher, que não teve ferimentos graves. Um dos bandidos foi preso e o outro continua foragido. O governo de Roraima pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda a imigração na fronteira com a Venezuela. Tropas da Força Nacional chegaram hoje à região para reforçar a segurança depois do conflito no fim de semana entre brasileiros e venezuelanos. Veja daqui a pouco, Papa Francisco chama de atrocidades os casos de abusos sexuais cometidos por padres nos Estados Unidos. Depois de 70 anos separadas pela guerra, famílias voltam a se reunir na Coreia do Norte. E você vê aí o valor do dólar que chegou a 3 reais e 95 centavos. Essa é a maior cotação desde fevereiro de 2016. A gente volta já já. A corrigedoria da Polícia Militar afastou os PMs que aparecem em um vídeo agredindo dois vendedores ambulantes em São Paulo. As imagens das agressões foram divulgadas nas redes sociais. Foi lançado hoje em Brasília o novo Cadastro Nacional de Adoção. Os candidatos a pai e mãe adotivos terão acesso a mais detalhes sobre as crianças, incluindo vídeos e fotos. Candidatos à presidência da República estiveram hoje num fórum organizado pela Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base. O candidato... Marina Silva participou de um evento na sede do Instituto Maria da Penha, no Ceará. Outros candidatos à presidência saíram em busca de votos em Porto Alegre e em São Paulo. O candidato do poder... Pesquisa Ibope mostra o candidato Jair Bolsonaro na liderança da corrida presidencial no cenário sem o ex-presidente Lula. O levantamento foi encomendado pelo jornal O Estado de São Paulo e pela TV Globo. No cenário sem Lula, Jair Bolsonaro do PSL aparece com 20% das intenções... Dezenas de famílias separadas pela Guerra das Coreias se reencontraram hoje pela primeira vez em quase 70 anos. A reportagem é de Sérgio Uti. O Papa Francisco chamou de atrocidades os casos de abusos sexuais cometidos por padres pedófilos nos Estados Unidos. E veja a seguir... Novas imagens mostram uma queda na ponte Morandi, na Itália. A gente volta já, já. Na Venezuela, um pacote de medidas econômicas tenta conter a hiperinflação de quase 1 milhão por cento ao ano. O presidente Nicolás Maduro anunciou o corte de cinco zeros na moeda do país, que agora se chama Bolívar Soberano. A partir de setembro, o salário mínimo deve aumentar em quase 3.500%. Na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, São Paulo abriu três pontos na liderança. O IPOP também divulgou hoje números sobre a intenção de votos para governador de São Paulo. O levantamento é o primeiro do Instituto depois do registro das candidaturas. Os outros candidatos tiveram um por cento e ouviu 1.204 eleitores. A margem de erro é de três pontos, para mais ou para menos. E o grau de confiança é de 95%. Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB e Toninho Ferreira, do PSTU, têm 1%. Edson Dorta, do PCO e Rogério Shecker, do Partido Novo, não pontuaram. Veja agora os números da intenção de votos para governador do Rio de Janeiro. Romário Faria, do Podemos, tem 14%. Eduardo Paes, do DEM, e Antony Garotinho, do PRP, aparecem empatados com 12%. Tarcísio Mota, do PSOL, tem 5%. Índio da Costa, do PSD, tem 3%. Pedro Fernandes, do PDT, e Márcia Tiburi, do PT, tem 2%. Os outros candidatos tiveram 1% ou menos de intenção de voto. Brancos e nulos, 35%. Não sabem ou não recebem 11%. A pesquisa e o grau de confiança é de 95%. André Monteiro, do PRTB, Deise Oliveira, do PSTU, Marcelo Trindade, do Novo, Wilson, juiz federal do PSC e Luiz Eugênio, do PCO, tiveram 1% ou menos cada um. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB, e Toninho Ferreira, do PSTU, tem 1%. Edson Dorta, do PCO, e Rogério Shecker, do Partido Novo, não pontuaram. Veja agora os números da intenção de votos para governador do Rio de Janeiro. Romário Faria, do Podemos, tem 14%. Eduardo Paes, do DEM, e Antony Garotinho, do PRP, aparecem empatados com 12%. Tarcísio Mota, do PSOL, tem 5%. Índio da Costa, do PSD, tem 3%. Pedro Fernandes, do PDT, e Márcia Tiburi, do PT, tem 2%. Os outros candidatos tiveram 1% ou menos de intenção de voto. Brancos e nulos, 35%. Não sabem ou não recebem 11%. A pesquisa, e o grau de confiança, é de 95%. André Monteiro, do PRTB, Deise Oliveira, do PSTU, Marcelo Trindade, do Novo, Wilson, juiz federal do PSC, e Luiz Eugênio, do PCO, tiveram 1% ou menos cada um. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.